Oi, eu sou a Mia. Eu sou o assistente do Sr. Jarrett. Equipamento de Proteção Pessoal na Construção, EPP, refere-se aos diversos tipos de equipamentos e roupas que os trabalhadores usam em canteiros de obras para se protegerem de possíveis riscos. Alguns exemplos de EPP na construção incluem Capacetes, são usados na cabeça para proteger contra objetos caindo e outros impactos. Óculos de segurança ou óculos, esses protegem os olhos de poeira, detritos e outras partículas que podem causar lesões. Luvas, essas protegem as mãos de cortes, arranhões e outras lesões. Plugos auriculares ou protetores auriculares, esses protegem os ouvidos de ruídos altos e outros sons perigosos. Respiradores, esses protegem os pulmões de inalar poeira prejudicial, fumaças e outras partículas. Roupas de alta visibilidade.